Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha o tanto de gente visitando lá a base aérea, onde está as aeronaves do aeroporto Ponta Pelada, em Manaus. Que lindo, né? Esse monomotor azul com branco. Olha a altura desse guindaste, gente! Olha aí como é o local, aqui onde é o aeroporto, né? Ponta Pelada, em Manaus. Que gigantesco esse avião, gente! Lindo! Essa aqui é a exposição de aeronaves da Força Aérea Brasileira, em Manaus. Aérea Brasileira, em Manaus. Música 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 Exposição no dia do aviador, em Manaus. Música 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 Olha aí, gente! Olha aí o avião ali atrás, tá vendo? Coisa mais linda, né? Música Aqui eu estou mostrando para vocês a exposição de miniaturas. Música E eu vou estar mostrando aqui para vocês as exibições das aeronaves. Música Música Aquele avião aí já vai decolar agora. Música 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 Esse helicóptero está se preparando aí para fazer a exibição dele. Música Música E se você está gostando desse vídeo, já dá um joinha aí para nós, se inscreva. Música 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 E agora os militares estão descendo de rapel. Então, amores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Música E você que não é inscrito, eu lhe convido a vir se inscrever no nosso canal, comentar, deixar um joinha, compartilhar com os amigos e não esqueça de ativar o sininho. Música Um forte abraço e até a próxima. Música 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 Música